Olá! Se você pegou algum vírus ou teve algum problema com o navegador Brave e caso uma das soluções seja remover o navegador, ou seja, desinstalar para fazer alguma correção e depois reinstalar, nesse vídeo eu mostro de maneira bem rápida como remover o Brave do Windows. Eu só faço uma pequena recomendação antes de você prosseguir para que você faça um backup do navegador antes de removê-lo, eu vou deixar o card no vídeo que eu ensino como fazer isso no final deste vídeo aqui. Iniciando então, primeiro você vai fechar o navegador caso ele esteja aberto, depois você vai ir até o menu iniciar do Windows e pesquisar por painel de controle. Ao localizar o ícone do painel, você vai clicar nele para abrir. E na página seguinte à direita, você vai ir até o menu de Exibir por e clicar em ícones grandes. Em sequência, você vai ir até a opção de Programas e Recursos. Nessa nova janela, procure o navegador Brave e ao localizar ele, selecione ele e clique em desinstalar na parte de cima. Eu vou estar indicando no vídeo. O navegador é bem direto de remover sem ficar te questionando muito. Nessa janela que vai aparecer é só você continuar e clicar em desinstalar novamente. Se você quiser excluir completamente o navegador é só você marcar a opção também de excluir dados de navegação. Lembrando novamente que eu tenho um vídeo ensinando a como fazer o mercado do navegador, então eu recomendo novamente que você faça isso antes de excluir o navegador. Você vai então aguardar alguns minutinhos e ele já vai sumir da lista de programas instalados. É isso, finalizamos por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, se sim, não se esqueça de deixar seu joinha no vídeo e também de se inscrever no canal para receber todas as novidades de tecnologia que eu venho trazendo aqui sempre todos os dias. Se você tiver dúvidas sobre esse vídeo ou sugestões de novos vídeos, deixe nos comentários, beleza? Aqui ficam alguns vídeos para você aprender mais, valeu e até o próximo vídeo!